Hoje nós vamos falar da Coppel, empresa de energia elétrica do Paraná, que entrou na nossa carteira em abril de 2021. E eu vou mostrar como que foi o desempenho de lá pra cá, até agora 2023, principalmente depois dessa queda que teve aí na cotação, e mostrar a movimentação que eu tô fazendo com as ações da Coppel na carteira do canal. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou educador financeiro formado pelo EFINC, e tô aqui pra te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Vou te convidar já a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, aciona o sininho pra receber conteúdo sempre que for pro ar. E se gostar, deixa seu like, isso ajuda o YouTube a esparramar o vídeo pra mais pessoa. Beleza? Vamos falar então da Coppel, né? Esse é o quadro nosso aqui, o quadro Ações de Graça, se você não conhece ele, sugiro olhar a playlist lá desde o primeiro episódio. É um quadro que eu tô investindo um dinheiro economizado com tarifa bancária. Então, desde que eu fechei todas as contas em banco que cobrava tarifa, peguei o dinheiro economizado e tô investindo. Esse é o 25º mês, você vai ver daqui a pouco aqui na tela como que tá esse valor na faixa de R$100 por mês, como que ele já faz diferença se investir constantemente. O objetivo aqui do quadro é mostrar duas coisas, que dá pra economizar sem cortar a qualidade de vida, porque eu tô economizando em tarifa bancária e sou atendido por banco que não cobra tarifa, então tudo ok. E dá pra investir com pouco dinheiro, sim, dá pra ir montando sua carteira e começar com o que tem. Beleza? Hoje, vamos falar aqui da Coppel, né? Marquei alguns pontos aqui. E lá em 2021, acho que foi no segundo episódio, nós compramos 6 ações da Coppel a R$6,28. De lá pra cá, praticamente, a gente recebeu o dividendo, mas praticamente as ações não andaram em termos de cotação. Ela fechou hoje a R$5,80 alguma coisa, hoje que eu tô gravando o vídeo. Então ela fechou em R$5,85, se eu não me engano. Então, praticamente, ela ficou de lado durante todo esse tempo. E aí, vamos analisar o resultado dela no quarto trimestre agora de 2022 e ver se a ação ainda compensa continuar investindo, o que eu tô fazendo com ela pra poder continuar ou não com a Coppel na carteira. Bom, mais fácil a gente ir pra tela, vou te mostrar, inclusive, o resultado da Coppel dentro da minha carteira. Vamos lá. Bom, tô aqui no site Meus Dividendos, que é onde eu tô registrando todas as compras de fundo imobiliário e ações da carteira, o registro de provento, tudo, tá aqui o patrimônio acumulado, só com R$100 mensais, tá com R$2.541, tem provento, R$184, e aí nós vamos pegar aqui no portfólio, a Coppel tá aqui, ela fechou R$5,87, né? Eu falei R$5,85, e é a rentabilidade dela hoje, um percentual, mesmo considerando os dividendos, tá com uma rentabilidade negativa de 1,59%, que pra carteira como um todo, ela influencia em 0,13 negativo na nossa carteira. Até porque eu tenho participações pequenas de cada empresa na carteira, eu gosto de diversificar bastante. Então a Coppel, de lá pra cá, 2021 pra cá, tá negativo. Beleza, negativo, e aí o que que eu faço com ela então? Vamos lá, vamos pegar aqui o resultado da Coppel, tô no release de resultado, tá? Quarto trimestre 2022. Então eu vou vir aqui, destaque, o que que eu vou, o que que eu gostei de ver aqui, ó? O EBITDA dela, de R$1,4 bilhão no quarto trimestre, teve um aumento em relação ao quarto trimestre do ano passado, de 37%. O lucro líquido de R$624 milhões é 57% a mais do que o quarto trimestre de 2021, ok? A reclassificação do litígio e arbitragem com efeito de R$453 milhões de provisões. Isso aqui é uma lei que o STF fez uma mudança, uma nova interpretação lá do, acho que do ICMS, não vou nem entrar em detalhe, onde as empresas vão ter que devolver, né? Como se fosse ter que pagar o imposto, deveria ter sido pago, as empresas tinham ganho na justiça que não precisava e agora vai ter que devolver. Basicamente, é um dinheiro que vai, as empresas vão perder nessa devolução do imposto. Ela fala aqui da alavancagem duas vezes o EBITDA, que é a geração de caixa, a gente vai olhar com detalhe daqui a pouco, e redução 54% do custo pessoal, isso aqui é bacana, do quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2021. Então é uma redução de 508 empregados e menor PLR e PPD. A conclusão da operação do complexo aeólico, lá de Jandaíra, 900 megawatts. Transformação em corporation, isso aqui é uma coisa que vai ficar bem bacana, se realmente concluir que é o estado do Paraná querendo vender as ações e se tornar uma empresa sem um controlador central. Isso vai ficar muito bom para a empresa acontecer. Descarbonização do início da fase proposta não vinculante para desinvestimento da UEGA. Compagás, prorrogação do contrato. E Coppel permanece na carteira ISEB3 2023 e tem upgrade de BBB para A no rating MSCI ESG. Isso aqui é bom porque ela acaba depois, se precisar tomar dívida, acaba pegando dívida mais barato. Vou passar rapidamente alguns pontos, eles têm um release bem grande, mas o EBITDA que a gente viu lá, está no destaque, aumentou de 1 bi para 1 bi e meio. A receita operacional dela teve uma redução, deixa eu aumentar aqui, é que se aumenta fica ruim para passar, mas vamos colocar aqui. A receita operacional teve uma redução de 14,7% em relação ao quarto trimestre de 2021. E aí ele vai explicar tudo os porquê, eu acho que eu não vou passar tudo, a gente vai olhar a DRE, o comparativo fica mais fácil. Outro ponto, custo operacional, teve uma queda de 13,8% em relação ao mesmo período de 2021. Então você reduziu a receita, mas você também reduziu custo e despesa operacional. Então, ok. Aqui ele mostra mais ou menos como que vem a receita, fornecimento de energia, suprimento de energia, disponibilidade de rede, que é na transmissão, receita de construção, valor justo do ativo, gás, resultado de ativo positivo financeiro setorial e outras receitas operacionais. Importante isso aqui, evolução do quadro do pessoal, ela vem reduzindo o quadro do pessoal, ou seja, reduzindo a maior despesa que a gente pode ter aí, que é o quadro de pessoal, ela vem fazendo essa redução, tornando a empresa mais eficiente. Antes de ir para a DRE, só dar uma passadinha na dívida, ela vinha reduzindo a alavancagem, reduzindo a dívida aqui, agora ela voltou a subir a dívida, acho bom ficar de olho, ela explica o porquê, mas ainda é uma dívida bem controlada, em duas vezes o EBITDA, mas é bom ficar de olho, começa a subir dívida, tem que ficar de olho. E aqui está os indexadores da dívida, CDI 53%, IPCA, isso aqui é perigoso, 31%, a TJLP 14,7%. Bom, essa aqui é a DRE, mas o que eu fiz? Eu baixei a planilha, achei que ficou mais fácil, está aqui para a gente olhar, do que olhar aquele quadro lá. O que eu vou comparar aqui, ano a ano, eu não gosto de ficar comparando trimestre por trimestre, vamos comparar ano a ano. Então a gente viu que a receita teve uma redução, a receita operacional líquida, e aqui está por cada segmento. Custo e despesa teve um aumento em relação de um ano para o outro, de 3,1%, então ele diminuiu a receita, aumentou o custo, tem que ligar o sinal de alerta aqui. A receita, fazendo um parênteses aqui, ela está descontinuando algumas coisas, vendendo algumas coisas, então é normal que de repente caia a receita, mas teria que aumentar a eficiência, não aconteceu aqui ainda. Aqui entra a questão daquela provisão que eu falei lá do imposto a 810 milhões, 810.563, mas é vezes mil. Então esse é um valor que não recorrente que entra jogando o resultado dela bem para baixo aqui. E ela chegou, lucro operacional, cadê? Cadê? Está aqui. Teve uma redução drástica no lucro operacional, caiu 81,4% no lucro operacional de um ano para o outro. Precisamos continuar agora acompanhando para ver como vai ser a evolução disso aqui. Aí tem os impostos, tudo e o lucro líquido afetado, 77% negativo, saiu de 5 bi para 1,1 bilhões de lucro líquido. Qual que é uma consideração importante que eu fiz aqui? Isso aqui é um rabisco meu, papel de pão, que é o seguinte. A Coppel tem aqui, em 2022, está lá 1,1 bi, e tem aqueles 810 de provisão. Então, se a gente somar, esquecendo aquele não recorrente, hoje está aqui, o preço 5,89, o lucro por ação é 0,42. Só da provisão, que ele tira do lucro, então ele sai do lucro e vai para a provisão, que é a questão dos impostos, é 0,30. Então se não tivesse a provisão, o lucro por ação seria 0,72. E aí o PL, que é o preço sobre lucro, atual, hoje, com provisão, como que é o oficial, está em 0,402. Só que se você desconsiderar a provisão, você cairia para um PL de 8,18. O que eu estou enxergando nessa projeção da Coppel? Que ela deva, sim, se ajustar melhor, aí é uma opinião minha, vendo o que ela está fazendo, em relação à venda de negócio, que não é o corda do negócio da empresa, ela quer focar realmente na parte de energia, e eu acredito que esse lucro por ação, que o lucro da empresa, o lucro operacional, deva voltar a desempenhar como antes, voltar a subir. Fazendo que esse PL, esse preço sobre lucro, diminua ao longo do tempo. Isso é uma avaliação minha, não quer dizer que isso vai acontecer, eu estou achando isso. Então, se eu acho que o resultado, se olha seco assim, parece que foi ruim, porque reduziu algumas coisas e tal, mas está acontecendo muita coisa com a empresa ali. No release, você vai lendo, dá para entender alguma coisa, muita coisa não dá para entender, palavreado, às vezes difícil de entender. Se você for ler, recomendo que leia, e não entender, não fica se sentindo mal, porque é assim mesmo, tem muita coisa que eu não entendi. E aí, o que eu entendi, o que eu acredito que ela vai voltar a ser mais eficiente, fez com que eu acabei comprando agora mais ações dela para a nossa carteira ações de graça. E aí, hoje, a gente volta, deixa eu voltar para a tela aqui, a gente tinha seis ações, e aí vou pegar aqui a operação, aqui a Copel, eu fiz a compra no dia 8 do 3, fiz a compra de 17 ações a R$6,31. E aí, vamos pegar na distribuição, cadê? Vou fechar isso aqui, cadê a Copel, Copel, está aqui. Hoje, com a nova compra, ela passa a ser 5,31% da carteira. Então, uma empresa para entrar, para ajudar em dividendo, acredito que o próprio mercado não deixa de roubar tanto a cotação assim, porque ela paga muito o dividendo, né? Lógico, se o lucro cair muito, ela vai pagar menos o dividendo. Mas acredito que se jogar muito para baixo, o dividendo vai dar quase o valor da ação. Então, acredito que o próprio mercado não deixa, usa aquilo ali de colchão. Então, é isso, queria te fazer um convite. No dia 7 de maio, 7, 8, 9 e 10 de maio, vou estar fazendo um evento online, gratuito, vai ser aqui pelo YouTube mesmo, vai ser fechado, só para quem tiver feito o cadastro, vou deixar o link aqui embaixo, que é o evento Descomplicando o Primeiro Milhão. Lá, eu vou fazer quatro aulas, não vai ser enrolação, tá? Vai ser conteúdo mesmo, quatro aulas, para descomplicar o caminho para o primeiro milhão, para pessoas comuns, assalariado, assim como eu, para mostrar que dá sim para atingir o primeiro milhão. e eu vou fazer essa descomplicação aí nesse evento, beleza? Se cadastra aqui para poder participar. Vou ficando por aqui, valeu!